A formatura é um dos momentos mais importantes na vida de qualquer estudante e como é de se esperar, o formando quer dividir essa felicidade com as pessoas mais importantes de sua vida. Josiane, uma das formandas do curso de Artes Visuais aqui do Claretiano, escolheu levar o TED, seu cachorrinho, para participar da colação de grau. O TED está comigo há seis anos e desde o início do curso, ele sempre, quando eu ia estudar, para a prova, fazendo os trabalhos, sempre por perto. Aí na pandemia foi assim, durante todas as provas ele sentava no meu pé e ficava ali o tempo todo e sempre junto. O TED foi a motivação? Foi, o TED foi a motivação. É engraçado que às vezes eu lia as coisas, não entendia, ficava nervosa, aí eu olhava para ele, aí ele olhava para mim, sempre. Eu falo que assim, foi companheiro de curso, colega de turma. Pois é, ela que tem um carinho especial pelo seu pet, pelo seu cachorrinho, que acompanhou ela durante toda a jornada, nesse momento de pandemia, no momento dos estudos, e ela fez questão de fazer uma homenagem e trazer ele para participar desse momento. Veio até a caráter. O que você sentiu quando recebeu a autorização para trazer o TED para a formatura? Muito feliz. Eu tinha muito essa vontade de trazê-lo, porque por ser um curso à distância, a gente não tem colegas fisicamente, porém eu tive ele, e foi quem ficou comigo o tempo todo, desde o início, então eu fiquei muito, muito feliz. Não foi fácil, tiveram muitos momentos difíceis, mas deu tudo certo, graças a Deus. E poder ter ele aqui comigo é maravilhoso, porque ele é da família, ele é uma parte da minha vida mesmo. Um retorno bonito, os alunos queriam tanto esse momento de poder estar aqui, poder se abraçar, poder comemorar, essa conquista, uma grande conquista para todo mundo hoje, acontecendo em Batatais, acontecendo no Brasil todo, milhares de alunos se formando, acho que é uma honra muito grande, uma satisfação para essa instituição. Ele também está se formando hoje. Informações que fazem a diferença no seu dia a dia, rádio e TV claritiana.